O Instituto Mauá de Tecnologia está lançando um novo curso, uma graduação de Relações Internacionais. Você vai ter conexões com o curso de Administração, com o curso de Design e com os cursos de Tecnologia para formar um profissional super habilitado a entender as dinâmicas do mercado de trabalho e os desafios profissionais. Venha para Mauá para estudar Relações Internacionais com a gente, porque o seu futuro como um profissional das Relações Internacionais começa aqui.